e fica conosco senhor uma oportunidade diária de encontro com Deus um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o senhor um momento de súplica reflexão e escuta fica conosco senhor apresentação padre Gilson Jardene louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado que a graça de Deus nos permita viver tão bem a ponto de que o senhor seja de fato louvado e conhecido através de nossa vida acolho você que reza conosco nesse dia nessa segunda-feira início de semana desejo uma semana cheia de graças abençoada e é claro para isso que você permaneça na presença de Deus e que não te falte a fé e é claro não te faltará o auxílio divino nessa segunda-feira dia 17 nós celebramos a memória do grande santo Inácio de Antioquia mas antes de tratar desse homem de Deus quero recordar também pois no fim de semana não temos programa as memórias tão importantes que celebramos nesse dia no dia 15 sábado nós celebramos Santa Tereza Dávila grande mulher é formadora da ordem carmelita em comunhão com São João da Cruz nesse dia nós celebramos também o dia dos educadores dos professores meu abraço meu reconhecimento a você querido educador que labuta nessa tão bela missão de ser artífice artista de gente de ensinar de esculpir em cada ser humano em cada criança adolescente jovem ou adulto a bela imagem daquilo que Deus sonhou para cada um celebramos também no domingo a memória de São Geraldo Magela grande santo que muito nos ensina da congregação do Santíssimo Redentor dos Redentoristas esse homem que morreu aos vinte e nove anos mas que deixou a nós um bonito legado em tudo ele procurava fazer a vontade de Deus recordamos também Santa Edivigem muito venerada entre o povo de Deus e que é uma mulher muito expressiva no seu tempo no que diz respeito a fidelidade ao Senhor e a humildade hoje como disse celebramos Santo Inácio de Antioquia o providência no nosso último programa na sexta-feira nós falávamos da novidade da comunidade de Antioquia onde o anúncio do evangelho é feito não aos judeus mas aos pagãos aos gregos hoje nós recordamos dentro da comunidade de Antioquia esse grande homem que é Santo Inácio Santo Inácio de Antioquia bispo e Marte Inácio foi o sucessor de Pedro no governo da igreja de Antioquia que foi condenado às feras foi conduzido a Roma e ali no tempo do imperador Trajano recebeu a gloriosa coroa do martírio no ano de cento e sete durante a viagem ele escreveu sete cartas as várias igrejas nas quais se refere com profunda sabedoria e erudição a Cristo Senhor a organização da igreja e aos princípios fundamentais da vida cristã a sua memória era celebrada nesse dia já desde o século quarto em Antioquia Santo Inácio de Antioquia que nos ensina tão bem a fidelidade ao Senhor um grande santo inspiração para nós nesses tempos difíceis de paganismo em que vivemos quando os próprios batizados não assumem sua fé Santo Inácio entrega sua vida derrama seu sangue e pede que ninguém o impeça de fazê-lo ele diz quero ser trigo de Deus triturado na boca das feras para me tornar pão puro hoxa santa que beleza que Deus assim faça também conosco que os sofrimentos os desafios as dificuldades dessa vida nos façam mais fiéis ao Senhor pão puro hoxa santa diante dos desafios não desista traga você hoje essa mensagem inspirados em Santo Inácio de Antioquia prossigamos a igreja está cheinha de santos mártires de homens e mulheres de fé que em meio aos sofrimentos aos desafios encontraram a grande motivação para para prosseguir era exatamente isso que refletíamos na última sexta-feira a perseguição é terreno fecundo para o anúncio do evangelho e o sofrimento é terreno fecundo para a santificação e a salvação das nossas almas que Santo Inácio de Antioquia interceda por nós e nos faça perseverar na sagrada doutrina nós estamos dentro do mês missionário e falar desses homens e mulheres de fé que nos precederam nos anima e motiva a viver de maneira mais autêntica o nós a nossa fé cristã a viver de maneira mais autêntica a nossa fé cristã é preciso concretamente com a vida anunciar Jesus Cristo deixo a você querido irmão minha bênção ao fim desse programa ouvido você a oração e que a graça de Deus nos permita rezar e entrar em comunhão com o Senhor para que tenhamos força para prosseguir e resistir aos ataques do mal em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Deus eterno e todo poderoso que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna nos conceda contínua proteção por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós desça sobre ti sobre tua casa sobre tua família eu trabalho e tudo que te pertence a benção do Deus todo poderoso e rico em misericórdia o Pai o Filho e o Espírito Santo amém um forte abraço e até amanhã com a graça e a proteção do Senhor e a proteção do Senhor Tchau, tchau.